Violentos e perigosos. Homens armados invadem o mercado, roubam os clientes e depois eles acabam por um tamanho do trabuco na mão do bandido pra assaltar um mercado. Olha o tamanho da arma que ele usa. Armas potentes, perigosas, mercadinho de zona rural. Põe no ar. A câmera que ficou do lado de fora do estabelecimento registrou o momento em que os criminosos chegam. Eles demonstram agressividade e apontam a arma desde o primeiro momento. Três entram na loja, um fica no carro. Os bandidos renderam clientes e funcionários. Fizeram elas deitarem no chão, levaram 500 reais do supermercado e mais o veículo de um dos clientes. Só que esse veículo deu algum problema ou por desistência, foi abandonado logo em seguida. As armas utilizadas pelos bandidos eram na verdade falsas. O dono do estabelecimento percebeu e reagiu ao assalto. Os criminosos que conseguiram fugir utilizaram dois veículos, o que eles já estavam usando antes e um outro que foi roubado do estabelecimento, pertencia a um cliente. Mesmo assim, 30 minutos após o registro desse assalto, a polícia fez buscas na região e conseguiu localizar os demais suspeitos. Todos foram detidos e estão presos na cadeia pública de Cascavel.